Eu não posso te perder, porque eu amo você É por a minha vida, acredite bem me amar Eu sei que um dia me brincou, fingiu chorar Nem por isso foi o meu coração Eu sei que um dia me brincou, fingiu chorar Mas estou lá com a pressão Eu não posso te perder, porque eu não posso te perder Sem cansa na polêmica, eu não posso te perder Sem cansa na polêmica, eu não posso te perder Sem cansa na polêmica, eu não posso te perder Eu não posso te perder, porque eu não posso te perder Se alguém te arrumou, e meu mar estava lá Cheguei, eu tô no lua, pra você, pra você, pra você Eu tenho que virar, que me vou, pedir o te amar E por isso vou, e meu coração É longe de você, eu fico longe de mim E quero me ajudar, o modo de ser feliz Vou cantar em minha eternidade, se pensar Somente no lugar, um minuto que posso ser Eu posso te ver, eu amo você Eu tenho que virar, que me vou, pedir o te amar Eu tenho que virar, que me vou, pedir o te amar Eu tenho que virar, que me vou, pedir o te amar Não posso te perder, porque eu amo você Eu tenho que virar, que me vou, pedir o te amar Eu tenho que virar, que me vou, pedir o te amar Eu tenho que virar, que me vou, pedir o te amar